Esses são os materiais que eu vou usar para poder fazer uma linda lembrancinha, uma peça que faz muito sucesso por aqui. Assista o vídeo até o final para você conferir a peça linda que vai ficar. Então, me acompanhe! O tamanho da bolinha de isopor que eu vou usar é número 40. Eu cortei aqui também um palito de churrasco, na medida de 9 cm, e vou encapar esse palito aqui com fita floral. Vou esticando aqui essa fita, ela libera aqui uma colinha e adere bem aqui nesse palitinho. Dei aqui uma volta, vou virar e dar aqui uma segunda volta, para que não apareça aqui o palito. Bem aqui no meio da bolinha, eu vou aqui fazer um furinho. Passo cola quente aqui nesse furinho, coloco aqui o palito e seguro aqui até colar bem. Para não aparecer o branquinho da bolinha, eu vou pintar. Para isso, eu vou usar tinta de tecido. Estou usando aqui essa cor de tinta, que é da mesma cor do EVA que eu vou usar. Então, se você também quiser pintar a sua bolinha, você pinta da mesma cor do EVA que você for usar. Vou espalhando aqui essa cola e depois é só esperar secar bem. Eu vou usar aqui também várias florzinhas de EVA que eu cortei aqui nesses furadores e florzinhas. Esse modelo de florzinha aqui se chama hélice, tá? Eu comprei esses furadores aqui e facilita bastante aqui o meu dia a dia de artesanato. É bem fácil, é só colocar o EVA aqui embaixo, apertar e as florzinhas aqui, olha, saem aqui perfeitinhas. Você compra em lojas onde vende materiais de artesanato e também pela internet. O tamanho dessa florzinha aqui fica com 3 centímetros. Eu estou usando um EVA liso, mas pode ser EVA com glitter também. Procure usar um EVA mais fino para as florzinhas ficarem mais delicadas, ok? Eu vou separar aqui quatro dessas florzinhas. Vou pegar cada uma delas, vou dobrar assim ao meio. Aqui eu vou passar cola quente e seguro aqui na pontinha. E assim eu vou fazendo em todas elas. Dobro ao meio, passo cola, dobro e seguro aqui na pontinha. Se você gosta de artesanatos fáceis, rápidos, gastando pouco, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindos ao canal Dons da Vovó. Eu cortei aqui um círculo de EVA de 1 centímetro. Eu vou passar cola quente aqui na pontinha de cada pétala e vou colar aqui em volta desse círculo todo. Passo cola e vou colando. Se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ative o sininho para você receber notificações toda vez que tiver servidos novos. Eu vou pegar aqui uma meia pérola. Escolhi aqui essa cor azulzinha para combinar com EVA. Passo cola e colo aqui bem no meio dessa florzinha. Eu tenho aqui então várias florzinhas já cortadas e eu vou fazer exatamente igual com todas elas. Eu já tenho aqui todas as florzinhas já prontinhas. Aqui no meio delas eu já colei as meia pérolas. Eu fiz mais ou menos umas 15 florzinhas. Eu não sei se eu vou usar todas, tá? Então agora eu vou pegar a bolinha de isopor e colar essas florzinhas nela. A bolinha aqui já está sequinha. Essa bolinha aqui de isopor, ela tem aqui, olha, uma divisória, bem aqui no meio. E é através aqui dessa divisória aqui que eu vou começar a colar as florzinhas. seguida então essa marquinha que tem aqui na bolinha de isopor, eu vou passar cola quente aqui atrás da florzinha e vou colando aqui assim, olha, a florzinha assim, uma de cada lado. Aqui, gente, tem que ser colado com cola quente, tá? Porque se você usar a cola instantânea, ela vai corroer a bolinha de isopor. Toda vez que eu passo cola aqui na florzinha, eu aperto bem aqui até ter certeza que colou. e assim eu vou fazendo, olha, em volta aqui da bolinha toda. E agora eu vou começar a colar aqui na parte de cima. O processo é o mesmo, passo cola quente aqui na parte de trás da florzinha e vou colando aqui, olha, até cobrir toda a bolinha da bolinha de isopor. A parte de cima já está prontinha e agora aqui na parte de baixo termino colando aqui também as florzinhas, passo cola e coloco aqui as florzinhas até tampar toda a bolinha. Para esse tamanho, então, de bolinha de isopor, eu usei ao todo 14 florzinhas. Eu vou usar aqui um vasinho de cerâmica, ele é bem pequenininho, ele tem 4 centímetros de altura. Aqui dentro desse vasinho tem aqui um furinho, certo? Eu vou tampar esse furinho, para isso eu vou usar um círculo aqui de EVA, passo cola quente e coloco aqui dentro, tampando aqui o furinho. Aqui dentro do vasinho você pode colocar o que você quiser. Eu vou usar aqui esponja floral, cortei aqui alguns pedacinhos, vou passar cola quente aqui, bastante cola quente e vou colocando aqui aos poucos a esponja floral. Coloco, vou apertando, vou passando mais cola quente e assim eu vou fazendo até preencher aqui todo o vasinho. Aqui você pode usar também argila ou pode usar também gesso. Eu fiz um furinho aqui nessa esponja floral, vou passar cola quente e vou agora colocar bem aqui no centro essa topiaria. E para fazer o acabamento, estou usando aqui um galhinho, que é de uma árvore de Natal antiga que eu achei na minha casa. Eu vou cortar aqui, olha, pequenos pedacinhos. Corto aqui com a tesoura mesmo. E eu vou fazer aqui, olha, pequenos montinhos, dobrando assim cada um deles, para poder fazer um acabamento aqui na parte de cima do vasinho. Aqui você pode usar musgo, pode usar aí o que você tiver disponível aí na sua casa, ok? E agora eu vou passando cola quente aqui em cima da esponja floral e vou colando aqui esses montinhos que eu fiz para fazer aqui o acabamento. Aqui na parte de cima, para poder fazer o acabamento, estou usando aqui passamanaria. Passamanaria. Escolhi aqui uma passamanaria da mesma cor aqui das florzinhas de EVA que eu fiz. Vou passando cola quente aqui assim e vou colar aqui tudo em volta aqui do vasinho. Aqui você pode fazer o acabamento com o aviamento que você quiser, tá? Pode usar uma fita de cetim, usa aí o que você tiver disponível na sua casa. A emenda fica aqui para trás e aqui na frente eu vou colar aqui um lacinho de cetim. Coloquei aqui também uma meia pérola, passo cola quente e colo aqui no palito. E a lembrancinha de hoje já está finalizada. Olha só que linda que ficou! Uma ótima opção para você presentear agora no dia das mães, dia da mulher. Você pode fazer para vender ou pode fazer também para decorar um cantinho especial da sua casa. Essa lembrancinha aqui, olha, depois de pronta, ela fica com 14 centímetros de altura. Como eu disse, você pode variar nas cores e fazer as florzinhas a cor que você quiser. Espero muito que você tenha gostado dessa ideia. Acompanhe outras ideias aqui do canal. Tenho trazido muitas lembrancinhas lindas. Fica com Deus e tchau, tchau!